Eu já ventei sair, ventei fugir, não consegui Eu já não tenho paz E até o meu sonho é tão sem graça Não há nada que te faça, que tem o meu olhar O que é que eu vou fazer pra te dizer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você? O que é que eu vou fazer pra minha língua? Com vida vazia, saudade sua Lá no momento gerado, noite e tempo do ar Vida vazia E sem medo Noite sem sono No amor de amor Eu não aguento Boa vez imagem